Minha casa aqui, olha o que tá acontecendo Misericórdia, sangue de Jesus tem poder Todo espírito do inferno Vai cair agora por terra, em nome de Jesus Olha isso aqui Da minha casa agora Olha isso aqui Arrepreendido, gente Vamos orar, o diabo tá solto Olha o jeito que tá essa cozinha aqui Pra ver que o Gabriel tava aqui Arrepreendido o demônio Do inferno Com seca satânica, mas a gangue das bosteques Suas demoníacas Pra fazer macumba, satanás Geladeira deve ter acabado Mas é o meu Deus É o meu Senhor Olha o jeito que tá isso aqui por cima Eu vi que o Gabriel tava aqui Acabou a geladeira Macumba de vocês, vocês vão tudo pra puta aqui Pra nem falar nada Acabou a geladeira Pra ver que eu vivo com o celular ligado Brincadeira ou quer mais? Brincadeira não, gente Vocês tá achando que eu tô brincando? Cadê a safira, imperador? Sem luz Ei, satanás Você não tem vez não, meu amigo Você tá repreendido Monho aqui não tem vez não, gente Acabou a minha geladeira Deixa eu ver como é que essa geladeira pegou Foi fogo Ai, deixa eu sair daqui Que eu tô começando a ficar tonta Ai, Deus do céu Poder com essas macumas do inferno Desse povo Povo endemoniado Dizem que eu tava passando uma música minha Que eu tinha deixado aqui ligado O celular Dizem que eu saí de tarde Consegui entender como é que essa geladeira pegou fogo Meu Deus do céu